Nós estamos aqui para dar uma excelente notícia a toda a comunidade de Alta Araguaia. O município, em parceria com o Senai, está ofertando um curso de gestão administrativa à disposição de toda a nossa comunidade de Alta Araguaia. Serão duas turmas de 25 alunos. O Senai fica aqui aos fundos da Prefeitura Municipal. Então, você que quer se qualificar, você que ainda não tem esse tipo de qualificação, que é a qualificação em gestão administrativa, venha, procura o Senai, que é um curso gratuito em parceria com o Senai. Prefeitura e Senai ofertando mais esse curso para a qualificação do nosso pessoal aqui em Alta Araguaia.